E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lord's Mobile. Vamos fazer o desafio de número 3. Aqui é o seguinte, aqui você vai colocar uma cura, que é a prima dona. Um tanque que pode ser o arauto da luz ou a cavaleiro rosa. E um atirador que vai ser a perseguidora. Tá, eu vou colocar a cavaleiro rosa. Tem algumas casas em que você troca a perseguidora pelo peixe-sauro. Eu vou tentar essa combinação. Vamos ver no que é que dá. Vamos lá. Totalmente automático. Por enquanto tá tranquilo. Se não dá certo depois eu uso o modo manual. Bom, foi de boas. Acho que foi, gente. Foi de boas, cara. Foi tranquilamente. Automático. Ah, não acredito, velho. Não acredito. Eu tava indo tão bem. Vou fazer uma do manual. Isso aqui desfazou a torre primeiro. Me julgou pelo meu tamanho, não é, não é? Acredita isso! Acredita isso! In the open! Watch, watch, watch! You can't escape justice! Erotica! Insignificant wealth! Ah, no da pra pegar lá atrás. Fui! Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo e deixem aquele like, ou de seu like, comentem e compartilhem e se inscrevam no canal para estar por dentro de próximos episódios. Valeu!